O almoço e o jantar com muito mais sabor. E o Tudo Up traz dois pratos especiais do Vila Premium Steakhouse. O caçarete ao ragu de carnes e o risoto com ragu de agrião. Pratos gourmet inesquecíveis e com mais sabor. No Vila Premium Steakhouse, entre os destaques, o caçarete ao ragu de carnes e broto de agrião. Massa com ragu de carne, uma seleção de carnes variadas cozidas e um delicioso molho e desfiadas, finalizadas com broto de agrião e lascas de parmesão. Já esse delicioso risoto é um risoto de ragu com agrião. Então, estão servidos? Polêmica, muita discussão e conquistas. A união dos proprietários de bares, restaurantes e músicos de Americana resultou em 60 dias para novas discussões e sugestões acerca da Lei do Silêncio. Tudo Up acompanhou a reunião entre comerciantes e músicos com o vereador Antônio Saciloto. Depois de uma semana de polêmica e de ânimos exaltados, na discussão do Projeto de Lei 147-2015 do vereador Antônio Carlos Saciloto, no que se refere à Lei do Silêncio, a reunião no plenarinho da Câmara Municipal de Americana não poderia ter sido mais produtiva. E realmente, a união faz a força. Proprietários de bares, restaurantes e músicos conseguiram 60 dias para novas sugestões e discussões do Projeto de Lei. Eu não sei de quem que escreveu a lei que está vigente já, mas é a prerrogativa do Legislativo fiscalizar o Executivo. O projeto que nós fizemos tem o foco nas chacras, que são áreas particulares. Nós já temos uma lei que trata de todas as atividades, indústria, comércio, evidentemente, trata também bares, restaurantes. Essa já existe, é uma lei 5012 de 2010. Como a chacra não é uma atividade, nós estamos colocando a chacra dentro dessa lei. O que a gente veio aqui era propor melhorias para nós mesmos. E a gente não conseguiu ver isso. O saceloto está se apegando muito em cima da lei que já existe, da 5012, que é a lei federal. Bacana, a lei já existe, já tem a tabela de decibéis, já é válida essa lei. Só que a partir do momento que ele tentou fazer essa mudança, que ele tentou mexer com essa nova lei, ele alvoroçou a fiscalização. Então, não que não era feita a fiscalização, mas era feito de uma maneira mais suave. E agora, a partir do momento que você chega na mídia, que você ganha jornal, que você chega na TV, que você alvoroça a lei, você pode ter certeza que vai ter um resultado maior. E para ter um resultado maior, vai estar, sim, prejudicando os comércios, prejudicando os bares, prejudicando os cantores, prejudicando todo mundo que faz evento. Eu fui processado pelo Ministério Público. Precisei fechar um bar já, por causa disso. Quer dizer, se eu não parasse com o bar, eu ia ser automaticamente, o pessoal ia lá lacrar meu bar. Quer dizer, eu não tenho direito de reclamar, não tenho direito de fazer nada. Agora, chega nove viaturas na porta do meu bar, todo mundo armado, e aí? A gente precisa trabalhar, a gente tem um ambiente saudável, não me chamamos com droga. Então, quer dizer, é difícil você ver nove viaturas de uma guarda municipal na porta do seu bar. Quem passa não vai pensar que é coisa boa, assim, entendeu? Eu acho que deviam também pensar nesse lado. Não é só crucificar o dono de bar, ficar de barulho, quem trabalha a sério, trabalha a sério, você sabe disso. A gente está dificultando cada vez mais o modo da gente trabalhar, porque o policial chega, ele não pede a sua opinião, ele não te deixa expressar nada, ele já chega e é autuado. É prontamente assim. E quando não, a fiscalização, ela vai lá ao local, você não pode participar. Por exemplo, a gente músico, quando a gente está cantando, a gente é automaticamente proibido de cantar mais uma música. Você não pode nem sequer se despedir do público que está ali, especialmente para ver você. Então, isso te prejudica. No próximo evento, o pessoal não quer ir mais, porque já está preparado para receber a polícia lá, para atrapalhar todo o evento. O problema que todo mundo enfrenta é essas denúncias anônimas e as medições que são feitas no lugar errado, porque assim, a lei fala que a partir do momento que tem um reclamante, a medição não pode ser feita na frente do estabelecimento, tem que ser na casa do reclamante. E isso não acontece nunca. Não tem uma defesa, não tem uma lei que defende a gente, e a gente emprega muitas pessoas na cidade, e isso acaba acontecendo o quê? Todo mundo vai acabar fechando as portas, porque a gente não tem uma defesa, não tem uma lei que ampara o comerciante de Americana. Eles ouviram todos os órgãos contra os comerciantes, e ninguém chamou um comerciante sequer para ser ouvido. Então agora o que nós queremos é isso, e ele já concedeu, que é o adiamento de 60 dias, para que nós possamos se reunir, ver as nossas reivindicações e dentro dessa lei, para ver o que ele pode ajudar ou não. Então eu acho que foi muito válido, acho que nunca na história de Americana os comerciantes se uniram tanto. O que nós ouvimos aqui é grande reclamação da forma como estão sendo feitas as medições, e talvez, segundo eles, alguma arbitrariedade. A partir do momento em que o Executivo colocar que as medições estão feitas pelo pessoal da UVISA, ou pelo pessoal do Grupo de Proteção Ambiental, que é um segmento da gama, eu acho que isso melhora. O jornalista e roteirista André Luiz Cia lançou o livro Desejo de Viver em uma noite de autógrafos marcada pela emoção. O livro conta a trajetória de lutas, de superação e de amor à vida da dona de casa Eliette Cia, um americanense por adoção que, apesar de todos os tombos que a vida lhe deu, nunca desistiu de lutar pela vida. Ela foi atropelada aos 36 anos num racha entre dois motociclistas e perdeu os movimentos dos pés. Mesmo deficiente física e com muitos problemas que foram aparecendo na sua caminhada, ela nunca desistiu de viver. Um livro em homenagem a esta guerreira. André, fala pra gente esse livro. A gente sabe que você foi bastante tocado com a história da sua mãe. O que representa esse livro, Desejo de Viver? Esse livro, Wagner, representa a continuidade da vida dela e o desejo de que outras pessoas nunca desistam de viver. Que por mais lutas que elas tenham, por mais dificuldades, barreiras, que elas continuem sonhando, continuem lutando. Porque a vida é o que a gente tem de mais precioso. E a gente nunca pode perder essa questão de querer viver. Porque é o que Deus deu pra gente. É o que a gente tem de mais precioso. E ela era isso. Ela era uma guerreira. Ela sempre foi uma guerreira. E eu acho que ela deixou esse livro porque ela queria que outras pessoas lessem e também se mirassem no exemplo dela. O espírito dela tá aqui, a alma dela tá aqui. Eu tenho certeza que ela estaria muito feliz, muito grata. Porque aqui tem amigos, tem parentes, tem pessoas que nunca viram. Como vocês viram, o vereador veio lá de Piracicaba, sensibilizou com a história e veio pra cá. Então, assim, ela tá muito feliz. Então eu tô muito feliz por ela. Olha, na verdade, o livro é uma biografia, né? É da mãe do André, escrita com muito coração. Então eu acho que é um tipo de livro que mistura verdade e ficção porque por mais que ele quisesse ater à verdade, a emoção sempre faz com que viaje um pouco. Mas isso produziu um livro muito interessante, muito gostoso de ler e muito emocionante. É o tipo de literatura que tá fazendo falta no mercado. Dizem que o Brasil é um país onde as pessoas não leem. Mas eu acredito que isso também acontece porque a maioria dos livros, elas tragam um conteúdo muito chato e que acabam não falando ao coração. O que não acontece com o livro do André. Então esse desejo de viver é um livro que realmente é muito fácil de ler e um livro que emociona muito. Ana, fala pra gente como que foi participar dessa cerimônia, do lançamento do livro em homenagem à sua avó. Ah, foi muito legal. Eu gostei bastante. Mesmo eu não tendo lendo, mas o Michel, né? Meu primo, ele leu pra mim, mas mesmo assim eu senti como se eu estivesse lendo. O que que representa? O que que você... O que significou sua avó pra você? Ah, ela era muito legal pra mim e... Ah, ela parecia como uma mãe, sabe? Como segunda mãe.